Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Vigo Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, tá? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso O tema hoje é Revelações no Amor para a Sua Semana Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua semana na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom pessoal? Muita gente participando do canal Muita gente deixando as suas histórias, né? Deixando seus nomes para a corrente de oração aí Isso é muito gratificante E quem compartilhou muito, muito esse mês aí, tá? E ganhou a consulta foi Fernanda Vasconcelo de Cuiabá Tá bom, Fernandinha? Entra em contato com a gente Você compartilhou 104 vezes Gratidão, muito obrigado aí, tá Fernanda? Você foi a ganhadora da consulta Bom, já falei o tema Revelações na Sua Área Amorosa, tá? Para essa semana Pessoal Tem algumas pessoas que estão colocando no comentário Uma não, umas duas pessoas Ah, você falou que a pessoa voltava há um mês atrás e não voltou Gente, entenda uma coisa Isso aqui não é uma consulta particular Isso é uma tiragem para várias energias, tá? Não tem como eu garantir que vai acontecer para você Por isso que eu passo o telefone aqui, tá bom? Mas se você não quer gastar dinheiro Para fazer uma consulta, para resolver a sua vida Não sou eu que vou resolver a sua vida, tá? Entenda bem, o Igor não faz nada Eu sou apenas um portador Se você tiver fé Como tem gente que tem fé Acaba conseguindo as coisas, tá bom? Mas nada melhor do que você fazer uma consulta com a sua energia As pessoas que me procuram Que estão conseguindo seus objetivos São pessoas que passaram sempre uma consulta com a sua energia, tá bom? Esclarecido? Então vamos para o nosso tema Opção 1 Santa Bárbara Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Opção 4 Santa Sara Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Tá ok? Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tá bom, pessoal? Opção 1 Santa Bárbara Essa santa que eu a amo de paixão Tá bom? Mentaliza a pessoa e vamos ver qual é a revelação Essa semana referente a sua vida amorosa Não é referente só a essa pessoa Tá bom, pessoal? Mas se você pensar em alguém É para quem já teve relacionamento Entendidos? Então vambora Vambora Que energia é agora Quem está gostando do canal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Deixe os seus nomes no comentário Para participar da corrente de orações Está aberta a inscrição da Rifa Tá bom? Rifa 10 reais Tá bom? São 5 consultas Vão ser 5 ganhadores Tá? E o resultado vai sair no mês 7 No dia 7 Tá bom? Está aberta a nossa Rifa 10 reais Só chamar no WhatsApp Dá seu nome O sorteio vai ser numa live ao vivo Tá bom, pessoal? Rifa 10 reais São 5 consultas São 5 consultas São 5 ganhadores Tá bom? 10 reais a nossa Rifa Gostaram? É Vamos ver a opção 1 Santa Bárbara Sua semana Sua semana no amor Se falar uma outra coisa Também de outra área Eu vou falar porque não me custa nada Tá, pessoal? Para você que escolheu a opção 1 Da nossa querida e poderosa Santa Bárbara Vamos lá? Como vai ser a sua semana Na área amorosa? Eu vejo que vai ser uma semana Tá? Onde você vai ter que fazer uma escolha Você vai ter que se equilibrar Por quê? Porque muitas pessoas Que estão vendo esse montinho aqui Tem duas opções, tá? Na área amorosa E vai ter que fazer uma escolha Eu vejo aqui o seguinte Preste atenção Tem gente nesse montinho Que está presa ao passado Mas também tem uma oportunidade De um novo amor, tá? E isso está nos seus caminhos E você vai ter que escolher sim Vejo aqui que vai ser uma semana Onde a sua área amorosa Vai estar muito intensa Uma pessoa do seu passado Que gosta realmente de você Está com a capacidade De resolver qualquer tipo de problema Para poder realmente Estar com você novamente Vejo essa pessoa Querendo muito se movimentar Na sua direção Para curar qualquer tipo de trauma Que possa ter tido entre vocês, tá? É uma pessoa que está com muita paixão Está vibrando muita paixão Em relação a você Essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje Ela se encontra carente Tem um certo remorso Por alguma coisa Que possa ter feito a você Está se sentindo triste Está se sentindo sozinha Ou sozinho Referente a uma separação A um afastamento aí, tá? Vejo aqui Essa pessoa querendo Um novo ciclo com você, tá? Querendo um renascimento Nesse amor Essa pessoa vai se comunicar com você Vai te mandar algum tipo De mensagem, tá, gente? Essa pessoa vai se reaproximar Essa pessoa aqui Ela vai querer realmente É uma mudança Tá? Vocês estão separados Afastados Ela vai querer uma mudança nisso Vai querer se aproximar de você É uma pessoa que quer renovar As coisas entre vocês Vai vir de uma forma amigável Vai vir com carinho Vai vir te dando atenção Vai vir tentando te conquistar De uma certa forma Tá? De uma forma que ela não fez E agora ela quer fazer Momentos favoráveis Para você Na sua vida amorosa Essa semana Começa um ciclo melhor Aonde você vai estar De bem com você mesmo E você vai sentir Que você está No caminho certo Para alcançar O seu objetivo Entendeu? Vejo felicidade E êxito na sua vida Com uma estabilidade Muito forte Mas uma estabilidade Na área amorosa Também E na área financeira Tá? Vem momentos melhores Para você E também na finança Tá bom? Mas o foco é amor Vejo uma harmonia Na sua vida amorosa Bons momentos vindos Tá? E você conseguindo sim Vivenciar um amor São três cartas de rei Gente Você tendo uma estabilidade Você tendo um equilíbrio Você tendo aí Realmente as coisas Na sua mão Você que vai dar as cartas agora Na sua área amorosa Eu vejo você Conseguindo sim Tá? Tomando uma iniciativa Com muita coragem Que vai mudar Toda a sua vida amorosa Eu vejo bons momentos amorosos Na sua vida E você tendo que fazer Uma escolha Você vivenciando Muitas paixões Realizando seus desejos Aí na área amorosa Área sexual Também muito ativa Tá? E agora eu vou falar Para o novo amor Aqui tá gente Tem uma nova pessoa Nos seus caminhos Também Que você vai conhecer Uma pessoa Que vai gostar Vai se encantar Com você Assim De uma forma Inacreditável E essa pessoa Vem realmente Pra você poder escolher Por quê? Justiça sendo feita Você vai escolher Quem vai ficar Na sua vida A pessoa do passado Ou essa pessoa nova Essa pessoa nova Vem como um grande amor Pra sua vida também Uma pessoa Que vai te trazer Um certo equilíbrio Uma estabilidade E a pessoa Vem com muito desejo Vocês vão se encontrar De uma forma Inusitável Tá? E O que que acontece? Você vai achar Que é só sexo Mas não é Essa pessoa vem Vem com um desejo Forte Realmente Sexual Porém Vai virar Um relacionamento Se assim você quiser Se assim você decidir Por quê? Você vai ter que fazer escolha Você vai ter que equilibrar Sua situação aí Sua semana Começa quente Tá? Pra maioria das pessoas Aqui Você realmente Vai conhecer Um alguém novo Tá? Claro que a pessoa Antiga também Está no teu caminho Mas aí A escolha é sua Eu só trago o recado Quem escolheu a opção Da Santa Bárbara Esse é o recado Da Santa Bárbara Deixe nos comentários O seu nome Pra corrente de oração Deixe nos comentários O nome das pessoas Que você gosta As pessoas Que você quer bem E todo o seu propósito De vida também Lembrando Não tem como combinar Com todo mundo Por isso Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom, pessoal? E agora a rifa 10 reais A rifa Entre em contato Fale o que você quer a rifa Qual o prêmio da rifa São 5 ganhadores Cada um vai ganhar Uma consulta completa De 30 minutos Tá bom? Então não perca tempo Participe da rifa Só chamar no WhatsApp Para deixar o seu nome E fazer o pagamento Ok, pessoal? Bom, quero mandar O alô especial Para Para Senira Gruberte Eita Débora Guedes Ana Letícia Bruna Almeida Maria Bárbara Quero mandar Lô para Maria Pereira Pamela Pires Eva Cruz Lori Bermaschia Luciana Cis Geralda Maria Mas quem? Ana Cláudia Dilma Euronice Adão Francisco Todas essas pessoas Estão ligadas No nosso canal Enigma do Oriente Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para você ser notificado Todas as vezes Que o vídeo Já estiver no ar Tá bom? Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Pessoal Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Lembrando que Para todo mundo Que entrar na rifa Vou colocar No grupo da rifa Tá? Onde vai ter Informação da rifa No grupo Tá bom? Então é só você Chamar Falar que quer participar Que eu vou te colocar No grupo da rifa Tá bom? Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Pessoal Essa linda Santa Santa maravilhosa Quem ama Nossa Senhora Coloque amende Nos comentários aí Deixe o seu nome Para o sexto De oração Da Nossa Senhora Aparecida Tá bom? Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Sua semana Revelação Para sua semana No amor Salve Nossa Senhora Aparecida Opção 2 Lembrando que A opção 2 São para pessoas Que já tiveram Alguém na vida Sério Tá? Um relacionamento Sério com essa pessoa Revelação Na sua vida amorosa Traz energia Tira essa pessoa Para cá Eu sou Igor Silva Do Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Tá bom? Alô Portugal Alô França Noruega Argentina Japão Todo mundo Sua semana Uma oportunidade Onde você vai agir Onde você vai agir Com mais sabedoria Com mais segurança Você realmente Tá se tornando Uma pessoa melhor Uma pessoa mais paciente Verdade Incrível Eu falei isso mesmo Você que tá vendo Esse vídeo aí Está ficando mais paciente Inacreditável Nem você acredita nisso Mas você está mais paciente Você está mais equilibrada Ou equilibrado Eu vejo que vem uma nova pessoa Onde você vai ter uma amizade Um carinho Uma atenção Sabe? E isso aí vai virar um relacionamento Se assim você quiser Tá? Eu vejo que essa pessoa Vai vir conversando com você Vai vir te seduzindo Vai vir trazendo uma harmonia Para você E te demonstrando O seu real valor E isso vai mexer demais com você Por quê? Porque você Andava realmente Se sentindo Uma pessoa Fria Uma pessoa Derrotada Uma pessoa que não tem sorte Aquelas coisas todas E vem essa pessoa Te reacender Querendo uma união Ás de copa Querendo um compromisso Sério com você A pessoa tem desejo Por você Vai ficar com o desejo As coisas vão esquentar Vai ser uma pessoa Leal a você E vai te fazer um convite Muitas das pessoas Da opção número 2 Vai receber um convite De uma pessoa nova Para alguma coisa Tá bom? Volta no canal Para falar aí Exu Veja sucesso Com essa pessoa Uma transformação Acontecendo na sua vida O outro caso As pessoas que não querem Esquecer o passado Essa pessoa do passado Vem planejando Voltar para os seus caminhos Tá planejando Agir com sabedoria Te pedir perdão Vim na amizade Vim com carinho Vim te dando atenção Para tirar o mal entendido Que houve entre vocês Tá? Para tirar essa tristeza Do coração Essa pessoa está pensando Muito em você Por isso que você está Totalmente ligadinha Nessa pessoa Você não consegue esquecer Essa pessoa Vem para ter Uma reconciliação Com você É uma pessoa Que vai vir Com uma certa Imaturidade Vai se jogar Vai te fazer um convite Vai vir com leveza Com alegria Vai vir pelos cantos Como quem não quer nada E no final Ela vai se jogar Porque essa pessoa Entende que não pode Perder a oportunidade De estar com você Novamente Porque querendo ou não Vocês se amam Vocês tem sentimentos Um pelo outro E vejo também Uma relação kármica Por isso Que vocês não conseguem Se esquecer Tá bom? Essa pessoa do seu passado Também não te esquece Tá? Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa gosta De você Assim como você gosta Dela Tá bom? E não adianta Gente Só você sabe O que é melhor Para a sua vida Então Não se deixe levar Por ninguém Faça assim O que você Achar melhor Para a sua vida Eu Particularmente O Igor Eu prefiro errar Fazendo Do que se arrepender De não ter feito Sabe? Eu sou muito otimista Para o amor Diferente de algumas pessoas Eu acredito no amor Tá bom? Essa foi a opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Tá? Deixe o seu nome Nos comentários O nome da pessoa Que você gosta Coloque o seu propósito O que você quer Para a sua vida Tá bom? Nossa Senhora Aparecida É uma santa milagrosa É uma santa Que para quem tem fé Realmente Vocês realmente Conseguem seus objetivos Eu a amo De paixão Assim como amo Todos os guias Que estão na minha coroa Na minha cabeça Tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida Que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe todo mundo Que está vendo esse vídeo Aqui Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Você já sabe O WhatsApp está aí Faça uma consulta Com a sua energia O WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual E especialidade Na área amorosa Jogamos Buzos, tarô E também Baralho cigano Tá pessoal? Temos uma promoção O pessoal do Rio de Janeiro São Gonçalo Alcântara Niterói O pessoal de Cuiabá Acre Manaus Alagoas Recife Muita gente Participando do canal Tá? Quero mandar alô Muito forte Pessoal O aura da alô É importante Você viu Essa cidade aqui Pelo amor de Deus Então seja Entenda Quero mandar alô Pessoal de Natal Quero mandar alô Pessoal do Rio Branco Maceió Macapá Manaus Pessoal de Fortaleza Brasília Vitória Goiás São Luís Cuiabá Campo Grande Belo Horizonte Belém João Pessoa Curitiba Teresina Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Alô Porto Alegre Opção 3 Da poderosa Nossa Senhora De Fátima Pra quem não teve Relacionamento Com essa pessoa Não teve nada Alguém novo Alguém que você Possa conhecer Como vai ser A sua semana No amor Pra quem tá solteiro Também Tá bom Pensei em Nossa Senhora De Fátima Pensei em Portugal Alô Portugal Aquele beijo Quero agradecer A todo mundo De Lisboa Todo mundo lá De Portugal Que tá compartilhando O vídeo Assistindo os vídeos Diários Tá bom Viva Nossa Senhora De Fátima Pra quem não tem Ninguém Ou pra quem Está conhecendo Alguém Esse é o nosso Canal Enigma Do Oriente O canal Da Coruja Quem tá solteiro Igual o Amin Coloque aí Eu tô solteiro Vamos fazer agora O canal do amor Canal Enigma Do Oriente É o canal da Coruja É o canal da Coruja Viva Nossa Senhora De Fátima Hoje eu escolhi A Nossa Senhora De Fátima Essa opção Também é minha Aqui Vamos lá Vamos ver aqui Eita Canal Enigma Do Oriente Pra você Meus amigos Minhas amigas Que escolheram A opção 3 Da poderosa Nossa Senhora De Fátima Como vai ser A sua semana No amor Pessoal Eu vejo aqui O seguinte Presta atenção Presta atenção Pra você Que nunca Teve nada Com ninguém Tá conhecendo Alguém Essa pessoa Que você Está conhecendo Está despertando Um desejo Sexual por você Eu vejo Essa pessoa Com confiança Tá É uma pessoa Que vai tentar Te seduzir E vai te revelar Alguma coisa Inesperada Que vai trazer Uma transformação Um movimento Que vai te deixar Realmente Uma realização Pessoal Por que eu falo Uma realização Pessoal Você está querendo Tanto Ser seduzida Seduzida Ser conquistada Ou conquistada E essa pessoa Eu vejo ela Trazendo isso Pra você Essa pessoa Trazendo realmente Um movimento Com segurança A pessoa Chegando na sua vida Te tirando do frio Entendeu Te tirando da solidão Uma pessoa Agindo com Com muito desejo Com muita convicção Com muita coragem Muita atração física Essa pessoa aqui Realmente Te Te completando De uma forma forte Tá Te dando uma plenitude Essa pessoa Que você está Conhecendo Chegou o momento De você Colher Tudo Que você Sempre quis Na sua vida Amorosa E essa pessoa Vai ter um papel Fundamental Porque eu vejo Essa pessoa Trazendo pra você Um objetivo Tão sonhado Às vezes Colocando Colocando os planos Colocando os planos Em prática Colocando realmente O planejamento Dela Pra ter o sucesso E o equilíbrio Com você Essa pessoa Te quer na vida Dela Essa pessoa Por você Já tem paixão Tá E essa paixão Só vai aumentar Só que é uma pessoa Muito Na dela Não fala De sentimentos Mas essa pessoa Já está totalmente Enfeitiçada Ou enfeitiçado Por você Tá bom Pra quem Não tem ninguém Não está Conhecendo ninguém Está vindo Uma pessoa Na sua vida Que você Vai conhecer A atração Vai ser uma química Inexplicável Tá Você vai ficar Com medo De se mover De se envolver Essa pessoa Vai te conquistar Com o jeitinho Dela E vejo Você realmente Tendo relacionamento Com essa pessoa Você vai temer Essa pessoa Porque vai tudo Acontecer muito rápido Tá bom A medida que Isso for acontecendo Você vai Se desarmando E vai se entregando A essa pessoa Essa pessoa Aqui é uma pessoa Misteriosa Que vai chegar Assim do nada E você vai se envolver De uma maneira Muito forte Essa pessoa Aqui é uma pessoa Espiritualizada Uma pessoa Que tem algum tipo De religião Algum tipo De crença Vocês vão se encantar Vai ser uma oportunidade Única na sua vida E você vai abraçar De cara Não é ilusão Você vai conhecer Uma pessoa Entre essa semana E a outra Muitas pessoas Vão estar no relacionamento No início do relacionamento Com muita paixão Gostou? Canal Enigma Emigma do Oriente Anota esse nome aí É o Canal da Coruja E essa é a poderosa Nossa Senhora de Fátima Deixe os seus comentários Para Nossa Senhora de Fátima Coloque o seu nome Nos comentários Pedindo a nossa oração A sua reza Em relação a Nossa Senhora de Fátima Coloque o nome das pessoas Que você gosta Coloque o seu objetivo De vida Viva Nossa Senhora de Fátima Que realiza o sonho De todos os meus amados Aqui que estão vendo Esse vídeo Nesse momento Tá bom? Se não combina Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp Apenas 10 reais Você vai concorrer A 5 Cada uma Vai concorrer A uma consulta De 30 minutos Vão ser 5 consultas Vão ser 5 ganhadores Tá bom? Chama no WhatsApp Participe do grupo Da consulta Tá bom, pessoal? Esse é o canal Que mais cresce É o canal Enigma do Oriente Opção 4 É a opção Da poderosa Da maravilhosa Santa Sara Kalle Lembrando a vocês Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De magia Para quem escolheu A opção número 4 Santa Sara São pessoas solteiras Ou pessoas Que estão conhecendo alguém Pessoas que nunca Tiveram relacionamento Com a pessoa Que vai sair aqui Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Relacionamento sério Traz a energia Dessa pessoa pra cá Vem Vem pro canal Enigma Enigma do Oriente Esse é o canal Da Coruja Eu juro que eu Pensei em fazer Um som da Coruja Mas não sei nem Qual é o som Da Coruja, pessoal Esse é o canal Gente É o canal O canal das Iamins Toda Coruja Tem um significado Alô, Leões Aquele abraço Vamos lá, pessoal Opção 4 Da nossa poderosa Querida Santa Sara Kalle Entendeu? Pessoal, muita gente Pergunta Fala que eu tenho Voz de locutor Eu realmente Eu sempre fui DJ Na minha vida Tá, pessoal? Eu sempre fui DJ E sempre tive dom De jogar carta Mas eu fugia disso É muito louco, né? Sempre fui DJ Sempre fui fotógrafo Só não vou falar aqui Os artistas E tal E nem com quem Eu trabalhava aqui Não quero misturar As energias Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos lá Opção 4 Da nossa mãe Poderosa Maravilhosa Santa Sara Kalle Pessoal Saiu aqui a carta Roda da Fortuna Significa o quê? Uma mudança Significa aqui Uma evolução Significa aqui Que o destino Está trazendo a sorte Para o seu caminho Tem relacionamento Aqui Ok, pessoal? Relacionamento Provavelmente Alguém Que você já conheceu Em outras vidas Eu vejo aqui Uma pessoa Que vai chegar Na sua vida Vai te disputar Seja com quem for A pessoa chega Para tomar decisões Para colocar O plano em prática Realmente Essa pessoa Chega com muita vontade Com muita coragem De assumir Uma relação Com você É uma pessoa Que Essa pessoa Ela vai se permitir A trazer uma mudança Muito forte Para a sua vida Essa pessoa Que você já conhece É uma amizade Essa pessoa Pensa em você De uma maneira Que fica prendendo Seus pensamentos A ela Essa pessoa Já tem muita Desão por você Tem muita convicção Que vocês vão ficar juntos E essa pessoa Vai te conquistar Para você Ter uma vida amorosa Ao lado dela Essa pessoa Te quer na vida dela Eu vejo aqui Essa pessoa No momento Procurando Ter uma estabilidade Para poder sim Realizar o sonho De estar com você Essa pessoa Ela necessita De mudança Na vida dela E você está Vindo trazer Essa mudança Para a vida dela E é assim Como essa pessoa Vai trazer Para a sua Vejo aqui Vocês conversando Se comunicando Essa pessoa Te vigia Essa pessoa Pensa em te mandar Mensagem Toda hora Vai te procurar Porque aqui Vocês vão ter Uma conversa Onde ela vai Tomar atitude Vai colocar os planos Em plática Para poder ter Um relacionamento Com você Essa pessoa Aqui Essa amizade Vai virar Um relacionamento Muita mudança Na sua vida Período de mudança É um período Que a sua vida Vai dar uma guinada Que nem você Esperava isso A essa altura Do campeonato Tá bom? Entenda-se bem aqui Para quem não está Conhecendo ninguém Uma mudança Um novo ciclo Iniciando na sua vida Você conhecendo Uma pessoa Tá? Eu vejo aqui A sua vida Sempre foi de altos E baixos E agora Meu querido Minha querida Meu querido Você está indo Para o alto E quando a gente Está no alto A gente atrai As coisas boas Então tudo Que você planejou Vivenciar Você vai vivenciar A sorte Está mudando Suas tristezas Ficando no passado Aqui só pede Para você enterrar O passado Parar de se De se ficar De ficar lamentando Cuidado com o seu medo Para não fazer você Perder oportunidades Aí que virão Você vai conhecer Uma pessoa aí Não é só sexo Essa pessoa vai chegar Naquela intensidade Mas não é só isso Essa pessoa Vai se apaixonar Por você Vai ser uma atração Louca Vocês vão se completar De uma maneira Surreal Tá? Vejo que esse sentimento De isolamento Que você está sentindo De tristeza Vai acabar Vai enterrar O passado Aqui pede Para você Enterrar o passado Tirar os espinhos De seu caminho E seguir em frente Que vem uma pessoa Boa E não demora Carta do Cavaleiro Fala de notícias Rápidas Fala de uma pessoa Chegando assim Do nada Para mudar Sua vida De uma forma total A pessoa chega Com uma atitude Essa é da minha As pessoas já chegam Como? Com uma atitude E vai ó Eu quero isso E isso de você Topa? Você vai topar Na hora E realmente Vocês vão entrar Numa Sintonia muito forte Numa conexão Essa foi a tiragem Número 4 Da Santa Sara Deixe o seu nome Para a corrente De oração Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Já sabe O WhatsApp É o 2199 703 7548 Participe Da nossa rifa 10 reais apenas Participe Das 5 perguntas Valor simbólico Deixe o seu nome Na corrente De oração Coloque o nome Das pessoas Que você gosta E venha Para o canal Enigma do Oriente Gratidão Gratidão Obrigado E foi a úsica E aí